Mais de 300 atletas de várias cidades, inclusive de várias idades também, diversas cidades do estado, participaram ontem da 43ª edição da Copa Divinópolis de Judô. Nas lutas, os pequenos deram show e mostraram habilidade. Igor, de 6 anos, competiu pela primeira vez. E sabe o que ele achou? Fácil. Gostou de participar? Sim. Tá feliz? Sim. Mais de 300 atletas de várias idades participaram da Copa Divinópolis de Judô. Foram várias lutas acontecendo simultaneamente. Proposta de fundir o esporte aqui na cidade, né? Já temos projetos sociais aqui e também, nós fundimos também, dança da competição de Judô futuramente. Arthur, de 10 anos, veio de Belo Horizonte e venceu a luta. A mãe, orgulhosa, acompanhou tudo de perto. O esporte introduz a criança a poder fazer uma atividade física, a respeitar o colega. Por exemplo, no judô, respeita os professores mais velhos, é o que tá precisando isso, né? As disputas entre as meninas também foram bastante acirradas. Cássio é atleta e sabe a importância do esporte. Ele veio acompanhar as lutas. O esporte, a gente sabe que agrega vários valores, né? Como disciplina, respeito pelo outro. E, além de tudo, o ser humano como um todo, né? De saber que a gente precisa de um adversário, que ele não é o nosso inimigo, mas que ele faz parte do evento esportivo e, assim, a gente vai agregar vários valores para o dia a dia e não só para o esporte em si. Esta é a 43ª edição do evento, que está de volta após dois anos parado por conta da pandemia. A Copa Divinópolis de Judô é um dos maiores eventos desse esporte em Minas Gerais. A competição reuniu atletas daqui, de Belo Horizonte, Curvelo e de várias outras cidades, incluindo o Bom Despacho, Pará de Minas, Nova Serrana e Perdigão. Os atletas foram premiados. Diego, de sete anos, recebeu o troféu. Ele participou de uma competição pela primeira vez e ficou feliz com o resultado. É muito bom, porque eu gostei muito de competir, a luta. Eu quero ganhar uma medalha. O esporte, ele ajuda a desenvolver a criança, tanto na parte competitiva, quanto na parte do desenvolvimento próprio dela, né, da fisionomia, poder crescer saudável, poder ter essa arte de competição, saber ganhar, saber perder. E a arte marcial ajuda muito nessa parte também de você saber ter respeito, poder ter empatia, saber ter disciplina, que são coisas muito importantes para as crianças. É a base, né, que a gente fica feliz quando vê, por exemplo, um ginásio.